Muito bom dia, gurizada. Vamos nessa então. Segunda-feira chegou, graças a Deus, cara. Se o cara não tem o que fazer em casa no final de semana, eu não saí. Cara, uma tortura não ter mercado financeiro. E mais tortura ainda pra mim foi operar o Forex ontem. Meu Deus, ontem caiu a live por causa da minha internet, que é muito ruim aqui, tá? A internet do meu outro condomínio era boa demais, a desse aqui é ruim demais. Mas tudo bem, sou grato pelo que temos. Agora sim, ó, daí caiu a live, não importa. Cara, que coisa mais terrível é live. E eu não vou falar mal do Forex, né? Ah, porque tal, porque o Forex e esse aqui. Não, não, eu não sei operar Forex, não sei. Eu me especializei no índice. Eu sou foda no índice. Eu venho aqui, bato no peito. Tô todo quebrado, cara. Nem vou bater no peito hoje. Vou ganhar de novo, tá? Ah, mas tu profetizou sexta-feira que tu ia ganhar hoje. Vou ganhar hoje, vou ganhar semana toda também, tá? Já vou profetizar semana toda pra não ter que ficar profetizando aqui, que daqui a pouco eu vou tá... Eu e um profeta maluco aqui, beleza? Mas tirando a brincadeira... Ó, o leilão tá rolando aqui. Meu, é... louco... É, eu não sei operar Forex. Não tem movimento Forex. Ele deve ter um, dois ou três movimentos por dia. Não me serve aquele negócio. Teria que criar uma estratégia muito poderosa pra ele pra poder ganhar dinheiro. Aqui não. Aqui já vai abrir e dar um movimento. O Forex não dá movimento. Ele diz que é compra, tu compra e ele vai pra trás. Ele diz que é venda, tu vende e ele vai pra frente. Cara, que inferno aquilo. Aquilo é só pra... Ah, que inferno, cara. Não quero nem falar. Enfim, mas não quebrei a conta lá. Saí antes, quando a minha internet voltou, meti o pé. Mas perdi um pouco de dinheiro. Não tem problema, porque lá eu não quero mais botar os meus pés... Eu pretendo nessa vida nunca mais botar meus pés lá, tá? Não manjo do negócio, não vou falar mal dele, só porque eu não entendo. Isso é coisa de fracassado. Eu não entendo de Forex. Então não vou estar operando Forex. Eu entendo aqui do índice. Vou operar e vou ganhar. E vou ganhar no mínimo um salário mínimo hoje aqui na frente de vocês. Na frente que não é bem na frente, né? Vamos seguir viagem aqui. Vamos ver se abre o mercado. Mas enfim. Eu vou ter que dar uma pausa aqui. Pra que eu possa... Cara, eu tô morrendo de sono. Eu tô com muito sono. Tô muito cansado. Vai, que a live ontem acabou comigo, cara. Acabou. Tô detonado, véi. Muitos de vocês não sabem, né? Eu passei muito tempo perdendo dinheiro no mini índice. Depois de ir aperfeiçoando a minha técnica. Hoje é como eu me sinto, talvez, sem saber como o Ayrton Senna se sentia dentro do carro dele. Total intimidade, véi. Mesmo assim, o Ayrton Senna foi lá e deu uma porrada lá no muro e morreu, né? Então não dá pra estar 100% confiante. Tem que ter respeito pelo que tu faz e tudo mais. E tá sempre treinando. Sempre te aperfeiçoando. Mas mesmo assim eu tenho muita confiança. Que eu vou estar lá no pódio. Essa confiança é muito, muito forte que eu tenho. Porque eu sei o que eu faço. Então eu vou entrar, eu já vou entrar na primeira operação. Na primeira com 40 contratos, tá? 40 contratos. Mercado abriu. Ok. Mercado abrindo. Agora, aqui do lado eu tenho uma tela. Essa tela que eu mostro lá na mentoria. Que vocês não estão conseguindo ver, tá? Então agora eu vou começar a analisar esta tela. Pra ver o que que eu encontro. Ela vai me dar uma posição. Eu vou operar a estratégia dois mundos. Cara, a estratégia dois mundos parece que tu tá brincando com o mercado. É uma coisa maravilhosa. Mas não tem como implantar ela lá no Forex, tá? Pro Forex ela não funciona. E daqui um pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Segura aí. Só um tantinho. Grisada, deixa eu mostrar pra vocês. Até entrei com um pouquinho mais de contrato, tá? Por causa que me parece, eu não gosto de falar isso. Mas que tá muito fácil hoje. É 9 e 5 da manhã. E os dois mundos já se encontraram. Que são dois indicadores, né? Já se encontraram e já deram a posição de compra. Agora é só alegria, tá? Então eu entrei com 53 contratos. E vamos aguardar ali pra ver como é que vai ser o resultado. Mas cara, o resultado todo dia igual. É só fazer aqui. Tô até com vontade de comprar mais, cara. Tô com uma vontade. Eu vou comprar mais 20 contratos. 27. Pra ficar com 80, tá? Ó, comprei. Agora tô com 80 contratos, então. Pra buscar um pouquinho mais de dinheiro. Beleza? Que daí eu acho que eu busco... Vou buscar dois salários mínimos aqui. Vamos ver o que que acontece. Daqui um pouco eu volto pra mostrar pra vocês, então. Segura aí. Fala, gurizada. Beleza? Viu que eu cantei marra no começo, né? Não, hoje vai ser bem fácil. Porque não sei o quê. Porque não sei o quê. Porque mercado financeiro nunca dá pra se precipitar e cantar marra. Olha só. É 10 e 47. Eu achei que em 5 a 10 minutos hoje eu ia fazer meu capital. Acabou demorando. Tô louco pra dar um cagão. Tô aqui segurando. Tá aqui já, ó. Tá aqui o cagão. Tô segurando pra poder ir no banheiro. Vou zerar aqui, ó. Na frente de vocês, ó. Porque hoje eu tenho que sair. Ó. 1.247. Pô. Nem... Ah, nem deu ali o salário mínimo. Vou comprar mais 10 aqui pra buscar o salário mínimo, né? Pô. Eu queria buscar dois salários. Mas tá. Mas na outra conta aqui eu já fiz uma graninha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Na outra aqui. Ó. Mais 1.012 reais, tá? Então... Tá. Já passou de dois salários, mas... Não. De um salário. De um salário. Já passou de um. Beleza. Deixa eu ver aqui se dá pra... Eu tenho só 10 minutos, cara. Eu tenho 12 minutos. Eu tenho que dar um cagão. E eu tenho que me arrumar pra sair, cara. Mas, Aron, vou comprar mais 10 aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. E eu vou comprar mais 10. Só de brabo. Fiquei com 30, tá? Tô amparado aqui pela... Por umas outras coisas aqui e tudo mais. Então eu fiquei com 30. Quero buscar o meu salário mínimo suado aqui. Vamos ver se eu consigo buscar nesses 11 minutos. Mas eu vou ter que dar um cagão. E vou ter que me arrumar tudo em tempo recorde. Mas vambora. Falei que ia buscar no mínimo um salário mínimo nessa conta. A outra fez mil. Não importa. É nessa aqui. Eu falei que ia buscar no mínimo um salário mínimo. Então daqui a pouco eu volto com 1.400 e pouco. Que é um salário mínimo, né? Não me lembro mais quanto é que é um salário mínimo. Segura aí que eu já volto. Ó. Mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó. O que que acontece? Esse ponto que eu tô comprado é o pior ponto possível, tá? Esse aqui eu mostro até lá na minha mentoria. Tô nas bandas de Bollinger aqui, ó. É muito difícil e ruim de passar esse ponto. Passa, passa. Mas volta pra dentro da banda de Bollinger. A banda de Bollinger tem que continuar seguindo o caminho dela. Ela vai abrir a boca dela agora. Certo? O mercado indo pra cima. Mas é o pior lugar pra tá se comprando alguma coisa. Como se tu tivesse comprando um topo. Vou começar a empurrar as ordens pra baixo, ó. Bem vagarosamente. E pronto, ó. Deu 1.567. Então, ficamos dentro do nosso salário mínimo. Bem mais fácil que operar Forex, né? Nem se compara. Eu vou nessa. Cara, que eu tô... Cara, tô louco pra dar uma cagada, irmãos. Grande abraço e até amanhã. E aí E aí Obrigado.